A avaliação clínica é composta pela entrevista e exame físico do paciente. Antes de discutirmos mais detalhadamente a realização do exame físico, precisamos abordar as técnicas propedeuticas, as quais são inspeção, auscuta, palpação e percussão. A inspeção é baseada no sentido da visão e olfato, com o intuito de inspecionar os diversos segmentos corporais. Não consiste apenas em observar, mas procura por achados significativos que possam constituir problemas de enfermagem ou situações a serem encaminhadas a outros profissionais. As normalidades também devem ser descritas e não apenas as alterações. Nesse momento, é importante fazer um resgate dos conhecimentos de anatomia, de fisiologia, de patologia. Esse procedimento tem início logo que entramos em contato com o paciente, sendo então contínua durante toda a avaliação. Pode ser estática ou dinâmica. Na estática, a observação é direcionada para os contornos anatômicos. Nesse momento, devem ser observados forma, cor, característica, temperatura, inspecionar orifícios e cavidades. Já na dinâmica, o foco são os movimentos do segmento inspecionado. E para isso, solicita-se que o paciente execute, ou executamos por ele, determinados movimentos. A inspeção inclui estado geral do paciente e nível de consciência, postura, alterações no desenvolvimento, lesões de pele, presença de dispositivos como catéteres ou drenos. Palpação. É baseada na utilização do sentido do tato e da pressão. Permite detectar modificações da textura, volume, forma, espessura, consistência, flutuações, frêmitos, sensibilidade, elasticidade e edema. A palpação pode ser superficial. Profundidade de pressão de 1 cm. Ou profunda. Profundidade de pressão de 4 cm. Primeiro, é realizada a palpação superficial, pois a palpação profunda pode provocar deslocamento de líquido, rompimento de tecido ou provocar maciez. Para sua realização, é importante estar com as mãos aquecidas e as unhas curtas e tratadas, de forma a evitar qualquer desconforto ao paciente. Existem diferentes técnicas para a palpação. Para verificação de posição, textura, tamanho, consistência, líquido, creptação, forma de uma massa ou estrutura, deve-se utilizar a superfície palmar e coxins dos dedos. Para a vibração, superfícies ulnares da mão e dos dedos. E para a temperatura, superfície dorsal da mão. A palpação inclui a avaliação do abdômen, da região lombar, das mamas, entre outros. Percussão A percussão é baseada na utilização do tato e da audição. Mais especificamente, nas vibrações originadas de pequenos golpes, realizados em determinadas superfícies corporais. Cada vibração tem características próprias quanto à intensidade, timbre e tonalidade, dependendo da estrutura percutida. Também, é possível obter impressões sobre a resistência que a região golpeada oferece. As principais técnicas utilizadas são Percussão direta Realizada golpeando com a ponta dos dedos a região avaliada. Percussão dígito-digital Com o dedo médio e indicador apoiado sobre a região examinada, golpeia-se a segunda falange com um dedo. Punho e percussão Com a mão fechada, golpeia-se a área. Percussão com a borda da mão O golpe é realizado com os dedos estendidos e unidos. Piparote Uma das mãos golpeia o abdômen com piparotes, enquanto a outra mão permanece espalmada na região contralateral. Os sons encontrados podem ser classificados como Maciço Submaciço Timpânico E claro pulmonar Quanto mais densa a área percutida, maior será o som, mais breve e menos discernível. Maciço Transmite a sensação de dureza e resistência, encontrado em regiões exprovidas de ar. Submaciço Ocorre pela presença de ar em quantidade pequena. Timpânico Encontrado em cavidades fechadas, recobertas por membranas flexíveis que contenham ar. A sensação percebida é de elasticidade. Claro pulmonar Som obtido quando se percute um tórax normal. A percussão inclui a avaliação do abdômen e da região lombar, como exemplos. A ausculta A ausculta consiste na utilização do sentido da audição para ouvir sons ou ruídos produzidos pelos órgãos, que podem ser normais ou patológicos. Para isso, é utilizado um instrumento denominado estetoscópio. Deve ser realizada em um ambiente silencioso e o estetoscópio deve ser colocado sobre a pele nua. Devem-se observar os sons e suas características, qualidade, intensidade, duração e tom. Na ausculta pulmonar, os sons considerados normais são Vesicular A auscultado sobre a maior parte dos campos pulmonares. Possui tonalidade grave. Broncovesicular A auscultado sobre a área dos bronquios principais e sobre o campo pulmonar posterior superior direito. De tonalidade intermediária. Bronquicotraqueal A auscultado somente sobre a traqueia. De tonalidade aguda. Para a ausculta cardíaca, existem cinco áreas. Foco mitral No ápice do coração, no quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular. Foco aórtico A direita do externo, no segundo espaço intercostal direito. Foco tricúspide A esquerda do externo, no quarto espaço intercostal. Foco pulmonar Próximo à esquerda do externo, no segundo espaço intercostal. Foco aórtico acessório, borda esquerda do externo, no segundo espaço intercostal. Denominam-se bulhas cardíacas, os sons produzidos pelo coração. Por meio delas, é possível diagnosticar diversas patologias. Assim como bulhas anormais, a primeira bulha possui som grave e de duração prolongada, sendo quase simultânea ao pulso carotídeo. A segunda bulha é normalmente mais aguda e tem duração mais curta que a primeira. A terceira bulha é formada por um ruído grave e fraco. Pode ser até normal em crianças. A origem da mesma está ligada com a vibração das paredes ventriculares em razão do enchimento inicial rápido dos ventrículos. Geralmente, é sintoma de alguma patologia. A quarta bulha é quase sempre inaudível. Apresenta características bastante parecidas às da terceira bulha. Seu som será escutado antes da primeira bulha e está relacionado com a vibração da parede ventricular, terá aspecto patológico, assim como a terceira bulha.